Olha a quebadeira do Gordão Eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que ainda achei, nunca vou te largar Você na minha vida Bora, seu som! Olha a quebadeira do Gordão Eu tô apaixonado, olha pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que ainda achei, nunca vou te largar Você na minha vida Primeiro logo Eu quero você, toidinha pra mim Quero você, toidinha pra mim Bora, não! Quero você, toidinha pra mim Quero você, toidinha Só no che-che-che Eu não vim dia pro dia todo, não DPS tem luz Bora ver, bora ver Oh, sou quente Olha que eu tô apaixonado só pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Olha que já cheia, nunca vou te largar Você na minha vida, primeiro lugar Tô apaixonado agora pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que já cheia, nunca vou te largar Você na minha vida, primeiro lugar Olha que eu quero você, doidinha pra mim Quero você, doidinha pra mim Quero você, doidinha pra mim Até o Ricardo quer também Doidinha pra mim Vamos fazer o tche-tche Tche-tche Tche-tche-tche Eu quero fazer almoçar com você Tche-tche-tche Olha que eu quero fazer Tche-tche-tche Tche-tche-tche Eu quero fazer almoçar com você Tche-tche-tche Olha que eu quero fazer Eita avião Um abração pra aqui que me vaquejar aviões Alô meu vaqueiro Neto Santana É o parceiro do Domingão Brilhica Park Show Olha que eu quero fazer almoçando com você Olha que eu quero fazer almoçando com você Tchê tche-tche-tche Tchê tche-tche Eu quero fazer almoçando com você Tchê tche-tche Tchê tche-tche Tchê tche-tche Flávio Neto Santana Eu quero fazer almoçando com você Tchê tche-tche E esse é o pavaleiro, de Jejo no Montero, um cara de lua, família Jardá. Alegra do Ecento e o Eletro, um dos cliente, alça, ou a eletrônica. E esse é o lugar pra gente se apaixonar. De Jejo no Montero, um cara de lua, família Jardá. E a Gênero, um dos cliente, alça, ou a eletrônica. E esse é o lugar pra gente se apaixonar. E esse é o pavaleiro, um dos cliente, alça, ou a alça, ou a alça, ou a alça, ou a alça. E esse é o lugar pra gente se apaixonar. E esse é o lugar pra gente se apaixonar. Ai, nem a alça, ou 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 a alça. O que é isso? Vem pra festa, vem pra festa Se você tem que eu vá descindo, tá bem baixo Se você tem que eu vá descindo, tá bem baixo Se você tem que eu vá descindo, tá que comenta Se você tem que eu vá descindo, tá bem baixo Se você tem que eu vá descindo, tá bem baixo Chupa, chupa, rola, pede pau e mete a máquina Chupa, chupa, rola, pede pau e mete a máquina Vem pra festa Vem pra festa Vem pra festa Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Só vai vinha, vinha, vinha Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Que vai chegar Do mundo está São Corais Vem dançar 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 O que é isso? 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 O que é isso?